Beleza, combate? Olha eu aqui no Kingsquad Pela primeira vez Estou aguardando o Renato vir me receber Isso aí, um abraço, falou! Evento do caramba, velho Dá um liga nisso Quanta gente, olha que barulheira que isso é A galera toda dormindo Agora, no evento Pode ir, pode fumar Pode, pode E uma informação interessante Que eu recebi agora do Renato É que essas barracas depois são doadas Para moradores de rua Que ideia bem louca, né Isso aí, galera da Ender Estou indo agora Nossa, é louco! É só a capa É só orelha É É É É Só um É É Beleza, cambada? Tá aqui, ó, um seguidor do meu canal, nem esperado encontrar aqui, ó. E aí, Thiago? E aí, tudo bem, pessoal? Obrigado, Renato. Tudo bom? É isso aí. E aí, quando você segue o canal, cara? Cara, mas, João, acho que desde quando lançou já tinha muito vídeo, eu sigo vocês lá. É muito bom. É um dos canais mais técnicos que eu vejo, que aborda os assuntos meio polêmicos, mas sempre. São conteúdos muito bons. Mas, continua entrando, não deixa de ver os vídeos deles. O cara foda da comunidade. Pô, cara, valeu bem o teu, brother. Pronto. App.views. Vamos? App.views. Import. O que você tem que fazer? Filmando. O Madagal falou, se tiver um incêndio, não tem problema, cada um corre pra qualquer lado. A gente vai fazer um bate-papo e vai abrir o microfone pra vocês, se tem perguntas, quem gosta de Homem-Energia, o que é que é o 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 que é. Fala, cambada. Beleza? Olha nós aqui em Craves. Oxe, ó. Estamos aqui na Campos Party com a galera aqui. e hoje eu considero um projeto que eu vou ter que votar. Eu vim aqui e antes. Então, o nome tem que assistir o meu canal aí. O que é 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 o que eu faço? E quem é o que 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 eu faço? O meu nome é Gustavo. Estudante de Engenharia de Computação pela WENG, Universidade do Estado de Minas. A gente está aqui, na Campus Party 10, trazendo a equipe Tocos com força, né? É uma equipe da Weng, uma equipe de desenvolvimento e também de desenvolvimento de hardware. Meu nome é Diego, também sou da Weng, faço minha educação e sou apaixonado por softwares, 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 softwares e softwares. E por que a equipe Tocos? Porque somos dois, dois mínimos. É isso aí. E a comunidade em si, né? O show da hora. Mas a gente, o que vocês fazem com a equipe Tocos? Qual é a intenção, o objetivo do projeto? Bom, lá em Vinópolis, né? É uma cidade muito escassa na área de tecnologia. Ainda não tem tanto evento, não tem tanta oportunidade. Então a equipe Tocos vê nessa causa, essa ausência de eventos na área de tecnologia em si, decidimos voltar à equipe, né? Pra comparecer aos eventos e ainda trazer esses molestrantes e eventos pra nossa cidade. Então a gente veio com massa, né? Estamos aí com o apoio da Betel Telecom, e também com o sistema aí, que tá ajudando a gente nessa vez, nesse popular, nessa edição. E pra trazer os vintes, né? Que são os copos, os adesivos em si. E trazendo aí... Pra que cada vez mais a nossa comunidade, que é a da equipe Tocos, realmente mais e mais e mais, e na nossa construção, a gente tem mais força. O que você deve também trazer, é fazer com que a nossa comunidade, que é a gestora do jogo, e esse é o ensino, né? E alavancar o engenharia de computação, né? Bem novo. O curso da UENG de engenharia de computação é um curso muito novo. Então a gente tá tentando alavancar cada vez mais, e subir o nome da UENG, subir o nome da engenharia de computação. em programação, em hard. Até a gente fez uma brincadeira na nossa camisa, na nossa louca, que é colocar até o binário embaixo, que é significando o Tocos aí. Ah, da hora. Tem um prazo escrito nesse binário aí? Alguma coisa? Então, a gente começou a escrever a equipe Tocos, só que tipo assim, era bastante grande. Aí acabou que não deu certo, a gente só deixou o Tocos mesmo, pra ficar sempre baixo e tentar o outro. Ah, que da hora. E vocês estão trabalhando? Muito bem mesmo. Oi? Muito bem mesmo. Muito bem mesmo. É grátis, né? É grátis, né? É grátis. Beleza. Então, se você faz um projeto de palestras e tal, já teve algum caso que vocês fizeram e tal? Então, a nossa equipe é recente, né? O objetivo dela era iniciar, pra estartar, né? Alavancar, agora na Tocos Playa. Então, esse é o primeiro evento que a gente está oferecendo, apesar de ter tido vontade de fazer ônibus, né? Porém, não deu certo, causa de local, de dados que estavam apertados na Tocos Playa, todo mundo estava de férias, mas o objetivo é que, após a gente sair da Tocos Playa, a gente já carrega bagagem, e tem muita informação pra fazer isso aqui da hora. Então, tá bom. Pode botar comigo, tá? Um exemplo que a gente está fazendo é um gojo de população, não sei o quê? Gojo de população, da hora! A gente tem que se mexer no meu tempo, sabe? Por isso, a gente vai tentar, eu não estou colocando essa ideia em prática, né? Mas, cada gojo é mais possível, né? O Gojo C, 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 agora eu estou aqui com o Daniel Souza, que é da equipe do Devian, e, vamos lá, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu, atualmente, eu estou na equipe de tradução. Ah, legal. E, na parte de promoção de eventos, eventos familiares, né? Legal. E, eu espero que você estava traducionando agora, alguma coisa? na verdade, eu estou para responder a minha prova de participar do Devian. Ah, que legal. É verdade, né? Isso deve ser para uma prova, da hora. Estou sempre falando, inclusive, da parte de venda, essas coisas aqui. Eu acabei comprando galera aqui, a camisa do Devian, tá? O adesivo do Tux, e o adesivo do Devian. Segundo a gente, o que vai ser usado esse dinheiro aqui? Eu, o Paulo, a gente faz parte da comunidade Curitiba Livre. Legal. Nós, lá em Curitiba, a gente tem feito vários eventos de software livre. Vários do Devian, inclusive, agora em marcha, que vai fazer a Mini Dev Pulse, um campeão internacional, dos desenvolvedores e usuários do Devian. Vai ser de 17 a 19 de março. E, então, a gente está vendendo esses materiais, para poder, pagar as despesas, né? não, 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 não só para Mini Dev Pulse, mas para outros eventos, por exemplo. O Devian participa do FIS, da Latino Air, participa da CryptoRave, né? para os eventos, a gente está presente, pegando o Devian. Legal. Então, às vezes, a gente precisa apoiar alguém que vai, né? Então, com esse dinheiro, a gente consegue, às vezes, pagar a alimentação de quem está aí, ou do chá, ou das beijas, né? Esse é o principal. A gente está aqui, nos eventos, a gente procura levados, que é legal, mas a gente também tem uma loja online, da propriedade Curitiba Livre. Legal. Curitiba Livre, de Curitiba Livre. É lógico, é lógico que, quem não vai nos eventos, pode mudar o Curitiba. É, com certeza, eu ainda acho que é isso. Então, galera, um abraço, valeu! Estamos aqui com o Fernando, do Projeto Edu Livre. É graças à Innes, e à equipe do Fernando, do Edu Livre, que eu estou aqui dentro do outro, que eu venho a você ver o Edu Livre aqui. Não explica a gente, Fernando, do Projeto Edu Livre. Então, o Edu Livre, ele é um projeto, ele é voltado, para atender as demandas de jovens que abandonaram a escola. Nós queremos capacitar pessoas, por algum motivo, tirando abandonar a escola, enquanto jovens, e hoje, o MECÃO, não tem noção de entrar no mercado de trabalho. Nós jogamos na forma de atuação, a educação, a nível relax, tranquilo, sem empenho, sem formalismo, da linguagem dos jovens, para poder capacitar ele, e levar o mercado de trabalho. Basicamente, é isso. Legal. E o caso do sucesso, vocês têm impacto para a gente? Então, a gente já está com o piloto do Brasil, agora, o piloto do Salvador, a gente está com cobranças, descomendentados, três outras comunidades querem, que o projeto continue. e, os jovens têm essa necessidade, quando você consegue atingi-los, e eles veem o potencial, quer dizer, recuperam os familiares, eles têm uma comunidade muito grande. Legal. Lá em Brasília, já tem mais de dez mil jovens, dentro do projeto, dentro da cidade, pronto para entrar no próximo projeto, que é o mercado de trabalho. Legal. E, assim, esse é o meu apoio, ajuda financeiro? Hoje, o nosso apoio, até, destinar alguma coisa, não destra, e, nos anos, tudo bem. Mais 2018, é gostoso. Pra gente, quem tiver parceria, empresa, precisa de mão de obra. Então, quem pudesse, se manter sozinho, independente, seria o ideal. Maravilha. Mas, como é que eu falo, as pessoas vão poder te ajudar, site, e-mail? entrem no nosso site, www.elivre.org.br, www.elivre.org, o facebook, Educação Livre, tem tudo lá, no nosso casa, no nosso site, é só fazer crescer agora. É isso aí. Parcurei o Edu Livre, um abraço. E aqui, é a galera do Edu Livre. Todo mundo trabalhando, É isso aí, É isso aí galera, procurei o Edu Livre, aqui, é a galera do Edu Livre. Bom, agora eu estou com o clipe da Mozilla aqui para poder fazer uma entrevista básica. A gente sabe o que o cara faz. E aí, galera, beleza? Meu nome é Felipe, sou voluntário na Mozilla desde 2015. Então, na Mozilla eu atuo principalmente na área de participação, engajamento, voluntários, palestras. Eu participo, a Mozilla tem um conselho de resolução de conflitos para a comunidade e outras iniciativas pontuais com relação à saúde, vamos dizer assim, da comunidade. Além disso, a Mozilla tem uma iniciativa que se chama Mozilla Campus Clubs e eu faço parte do comitê que organiza esse programa e sou um dos coordenadores regionais aqui no Brasil, outro coordenador regional geral de Campinas. Então, eu atuo basicamente nessas duas frentes dentro da comunidade, fazendo palestras e ajudando na parte de participação e colaborando com a Mozilla Campus Clubs. Show, cara. Isso aí. Tem que colocar algum segredinho para a Mozilla aqui, que a Mozilla vai lançar em breve, que pode, né? Porque, meu, eu sou muito curioso pela Mozilla. Você vê que é uma pessoa que pode achar o BNB, né? O Nait? É, o Nait normalmente recebe atualizações primeiro, né? Porque é o restante da base. E, provável, isso é, na verdade, não é segredo, né? Todo mundo já está de olho no lançamento do servo, o motor do navegador vai ser todo trocado para a linguagem Rust. Então, a ideia é que ele ganhe muita velocidade, isso vai, com certeza, voltar aí o navegador a time com os mais rápidos. A gente teve um sério problema ainda com a nossa market share nos últimos anos, mas a Mozilla está tentando focar agora para esses próximos meses e anos em recuperar esse mercado, tentar voltar a fazer o conhecimento do Firefox, que é o principal produto da Mozilla, mas não é a única coisa que a Mozilla faz. A Mozilla Foundation tem uma infinidade de coisas, é uma infinidade de produtos lá, é uma infinidade de ativos, que são coisas que muita gente, às vezes, não conhece, como o caso do Mozilla Campus Clubs, do Mozilla Clubs ou do FVR, relação à realidade virtual dentro do navegador. Também é algo que a Mozilla tem trabalhado já há algum tempo e não é todo mundo que conhece, são coisas que a Mozilla sempre tentou trazer, né? Para a internet ser feita por todos e para todos. É uma filosofia que a empresa prega e que acaba agradando muita gente, a gente não se identifica com a nossa filha do navegador, né, sabe? E aí, o que a Mozilla tem que ter uma coisa possível, eu tenho uma dúvida, sabe? O que eu lembro aqui? Então, você tem uma série de coisas que você bateu, mas não só o confronto que ainda acabou, né? É, isso acaba eventualmente, às vezes, por exemplo, quem acompanhou o Firefox OS, talvez, nessa frente. Foi, 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 foi. Então, esse também é um lado, assim, ruim dessa história de você ter muitas frentes. Eventualmente, você pode acabar tendo que eliminar algumas que não tenham dado resultado. O Firefox OS é um sistema legal, é um sistema produtor, mas talvez não foi a hora certa. Isso aí vai depender muito de análise de especialistas. Mas, na minha opinião, talvez, é muito difícil entrar nesse mercado agora. Eu quero até conhecer Mozilla, não só pelo Firefox, que eu amo esse navegador, mas também, por exemplo, recentemente, eu estava vendo as notícias, que foi ano passado, ano passado, ano de atrasar, a Mozilla investiu maior grana, e a internet para ela ser aberta, ela financiou o projeto, voltou a financiar novamente, o Thor, acho que foi o que recebeu, uma grande parte desse investimento, e até, por exemplo, o cara que desenvolveu o NUR, o Commodore TUR, a Mozilla tem pregado bastante essa história de a gente criar uma internet, vamos dizer assim, saudável, a gente ter uma internet, um ecossistema da internet, você tem a liberdade de fazer o que você quiser fazer, quando você quiser fazer, como você quiser fazer, o que você quiser fazer. Talvez seja a principal premissa, que, acho que qualquer código open source, qualquer comunidade open source, trabalha, luta por isso. Então, é algo assim, que é muito bacana, e muito bonito. Você pode, por exemplo, qualquer pessoa pode contribuir para o Mozilla, assim como eu, sem conhecer praticamente nada, do funcionamento da Mozilla, e hoje já estou voluntariando há dois anos, qualquer pessoa pode chegar, começar a ajudar com tradução, ajudar com suporte, ajudar com o código, se a pessoa se sentir à vontade para escrever código. A Mozilla tem coisas em Python, tem coisas em PHP, então sempre tem algum espacinho ali que o cara consegue se encaixar, sempre tem alguém. Para quem acompanhou também a criação do novo logo, da Mozilla Foundation, que é algo bacana, foi todo criado, com o conceito de open sign, então a comunidade participou ativamente da decisão de como essa logo ia ser, qual era a melhor logo, qual era a história por trás da logo, então isso é muito legal, porque você se sente parte daquela empresa, você sente que você está construindo aquilo ali, junto, em comunidade realmente. E é isso aí, eu agradeço, só para falar uma coisa, o que você acha do pessoal aí, de chamar de encontros, e hoje eu não, não sei o que eu já faço a essa. Não, isso tem bastante, para quem acompanha muitas vezes, o fórum, o suporte, o sur, costuma às vezes, aparecer bastante coisas, que você acaba achando engraçado, as coisas, o que o pessoal às vezes, acaba confundindo, mas é bacana assim, o pessoal está usando, eu acho que o legal é justamente isso, independente do nome de chamar, se você está lá do lado, está legal, está ajudando a gente, a manter, todos esses projetos aí, vivos e funcionando. É isso aí galera, um abraço, valeu, obrigado gente, tchau, tchau. Então gente, aproveito aqui novamente, agradeço, o cap B aqui é o último, não dá, isso serve para, humanoides, a versão online, que tem disponível. Aí o Isidro começou, subir, o meu personagem, como que se soa no personagem aqui? Vou tentar mostrar, um exemplo rápido aqui, só para a gente poder entender. Onde está? Está aqui. vou pegar um carinha aqui, o FMX, o FMX é o padrão que a gente usa, para poder fazer esse tipo de animação, tudo bem. Ai trabalho aí, vocês tiram aí, é tão bom. Olha só, eu acho que é do lado agora. Exatamente, não é? Não, não é? porque se eu for... se eu for... eu quero para crianças, a partir dos 6 anos, a humildade. Já podem tirar. A América do Brasil, é que eu estou falando, Não é? E... Vamos lá. 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 Vamos lá.